Boa noite. Os problemas do mundo árabe continuaram ditando o rumo dos negócios nesta quinta-feira. Assim como há vários dias, as cotações do petróleo seguiram no foco dos agentes e as principais bolsas de valores mundiais não definiram tendência. Nos Estados Unidos, a volatilidade do petróleo pela tarde contribuiu para o movimento do dia. Os índices acionários da região finalizaram sem direção comum. Os investidores operaram assimilando as tensões no Oriente Médio e Norte da África e os indicadores econômicos mistos na região. Dentre os números, os pedidos de auxílio-desemprego caíram 22 mil na semana passada para 391 mil solicitações. O dado veio melhor do que as estimativas analistas, que previam 405 mil. No entanto, o indicador se contrapôs ao índice que avalia as vendas de imóveis novos no país, que caiu 12,6% em janeiro de 2011, ficando abaixo das previsões do mercado. Na Europa, o dia foi de baixa nas bolsas de valores. Assim como nos Estados Unidos, os agentes operaram cautelosos em meio à crise no mundo árabe. Segundo analistas, a questão é que, como os problemas externos, o ritmo de recuperação das economias está ameaçado, já que a inflação está pressionada. Na Argentina, o índice imerval da Bolsa de Valores de Buenos Aires encerrou com um recuo de 1,35%. No Brasil, o Ibovespa operou volátil pela tarde, mas conseguiu se descolar das bolsas norte-americanas. O índice terminou em alta de 0,06%. Apesar da queda das ações da Petrobras, em função do preço dos insumos, outros setores ajudaram a garantir o dia de ganhos, como construção civil. Na renda fixa, os juros futuros passaram por ajustes para cima, refletindo as apostas de aumento da taxa Selic na próxima semana. Com isso, o contrato de depósito interfinanceiro, com vencimento em abril deste ano, apontou taxa anual de 11,65%. No câmbio, o dólar comercial finalizou em baixa e acabou vendido a R$ 1,66. Por fim, nas commodities, os preços do petróleo fecharam mistos no mercado internacional, repercutindo os conflitos externos. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia.